Fala pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vocês estão? Eu tive que começar a nossa live um pouco mais cedo hoje, estava programada para as 11 horas, mas eu fui obrigado a começar 10 e meia, porque 11 horas eu tenho uma reunião importante no Ministério Público. Então eu peço a compreensão de vocês, tive que começar 30 minutos antes, mas esta live será gravada. Então se você estava aguardando esta live às 11 horas da manhã e ela aconteceu às 10 e meia, fique tranquilo que esta live será disponibilizada não só aqui no canal do Instagram, como também no meu YouTube, tá ok? Então eu peço desculpas, tive que antecipar 30 minutos a nossa live de hoje. Pessoal, e como eu tenho uma reunião e essa reunião começa às 11 horas, eu não posso perder tempo, eu vou iniciar o nosso bate-papo estúdio com o autor. Estou estudando com vocês direito penal parte geral, o meu manual de penal geral. Capítulo por capítulo. Nós hoje vamos estudar tipicidade penal. Tipicidade penal, o último requisito do fato típico. A partir do próximo encontro vocês já fiquem espertos. A partir do próximo encontro nós já vamos iniciar ilicitude, segundo substrato do crime. Tá bom? Pessoal, eu, depois da live, como sempre acontece, depois da live, se eu não me engano, do meio-dia até as duas da tarde, o livro Direito Penal Parte Geral estará no site com um preço especial. Muitos me perguntaram, inclusive nos posts que eu fiz a respeito desta live, se eu vou fazer a mesma coisa com o Direito Penal Parte Especial. Sim, quando eu terminar o Direito Penal Parte Geral, aí eu começo o estude com o autor no Direito Penal Parte Especial. Tá bom? Então fiquem tranquilos que esse projeto, ele vai continuar até eu esgotar o Direito Penal Parte Geral e o Direito Penal Parte Especial. Eu vou desativar os comentários pra eu poder começar a discutir o assunto. Qual o assunto que eu separei pra vocês hoje? Tipicidade penal. Na edição 2020, esta é a edição 2020 atualizada com o pacote anticrime. Na edição 2020, tipicidade penal está na página 311. E eu falo da tipicidade penal até praticamente a página 320, onde eu começo ilicitude. Rogério, você falou que tipicidade penal é um requisito do fato típico? Sim. Nós já sabemos que o fato típico tem quatro requisitos, conduta, resultado, nexo e tipicidade penal. E tipicidade penal. Até uma seguidora, Juliana Escobar, professora Juliana Escobar, analista jurídico do Ministério Público do Rio Grande do Sul, falou nossa, eu adoro esse tema. Eu também, Juliana, adoro esse tema, tipicidade penal. Então você tem que localizar tipicidade penal no conceito analítico de crime. O crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade, é o que prevalece. O fato típico é o primeiro substrato do crime e o fato típico tem quatro requisitos, conduta, resultado, nexo e tipicidade penal. Então a tipicidade penal é um requisito do primeiro substrato do crime. Agora é importante o seguinte, eu faço esse alerta, eu faço esse alerta. Tipicidade penal não se confunde com tipo penal. Tipicidade penal é uma operação de ajuste fato tipo. Tipo penal é modelo de conduta proibida. O tipo penal orienta a tipicidade. Então a tipicidade que é a operação de ajuste fato norma, a tipicidade é orientada pelo tipo penal. Tá ok? Matar alguém tem um tipo penal específico, homicídio. Se você matar alguém e eu conseguir subsumir o seu comportamento ao artigo 121, eu confirmo a tipicidade. Feito esta observação, eu começo alertando desde logo o seguinte, a tipicidade penal ela vem evoluindo. Ela vem evoluindo. E eu começo na página 311 dizendo o seguinte, a doutrina tradicional trabalha a tipicidade penal como sinônimo de tipicidade formal. Então pra doutrina tradicional você já confirma a tipicidade penal com a simples operação de ajuste fato norma. Acabou. Pra doutrina tradicional a tipicidade penal é mais ou menos como aqueles brinquedos de criança que você ajusta o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, o hexágono no hexágono e por aí vai. Esse encaixe perfeito fato norma pra doutrina tradicional já confirmava a tipicidade penal. Já confirmava a tipicidade penal. Então pra doutrina tradicional, se você subtraísse uma caneta BIC, sabendo que você subtraiu coisa alheia móvel e tem um tipo penal que pune subtrair coisa alheia móvel, eu confirmo a tipicidade penal. A doutrina tradicional, enxergando a tipicidade penal como uma mera tipicidade formal, não analisava o princípio da insignificância no campo da tipicidade. Analisava o princípio da insignificância no campo da ilicitude. O princípio da insignificância pra eles era uma causa supra legal de exclusão da ilicitude. Porque tipicidade penal, repito e insisto, se contentava com uma mera tipicidade formal. A doutrina moderna, e aí no meu livro eu cito o Ruxim, ele fala, pera um pouquinho, a tipicidade penal não é somente uma operação de ajuste, uma tipicidade formal. A tipicidade penal também tem que analisar relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Se houver uma operação de ajuste fato norma, mas da conduta não há relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, eu não tenho tipicidade penal. Porque tipicidade penal pra doutrina moderna não é só tipicidade formal. É tipicidade formal, mas tipicidade material. Pra doutrina moderna, tipicidade penal não é só tipicidade formal, operação de ajuste fato norma. É também tipicidade material. Da conduta deve resultar relevante, intolerável, lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então vamos voltar pro exemplo da caneta BIC. Fulano subtraiu uma caneta BIC. Eu não tenho dúvida de que existe tipicidade formal. Subtrair caneta BIC é subtrair coisa ali é móvel. Isto se ajusta ao 155 do código penal. Perfeito. Tem tipicidade formal. Pra doutrina tradicional, era o que bastava para se afirmar a tipicidade penal. Pra doutrina moderna, não. Para doutrina moderna, a tipicidade penal não se contenta com a operação de ajuste, com a tipicidade formal. Ela quer saber se da conduta ou irrelevante e tolerável lesão ao bem jurídico tutelado. A subtração de uma caneta BIC traz uma relevante lesão ao bem jurídico tutelado, o patrimônio da vítima? Não. Então, para a doutrina moderna, diferentemente da doutrina tradicional, este fato sequer é típico. Não há tipicidade penal em que, pese ajustar-se formalmente ao 155, não há relevante lesão ou bem jurídico tutelado. Padece, carece de tipicidade material. E tipicidade penal sem tipicidade material, não é tipicidade penal. Compreenderam? Joia. A partir do momento que a doutrina tradicional traz a tipicidade material, ela passa a analisar o princípio da insignificância na própria tipicidade. Perfeito. Ela passa a analisar o princípio da insignificância na própria tipicidade. Então, para ver se vocês entenderam, olha que interessante. Para a doutrina tradicional, a tipicidade penal era só uma tipicidade formal e o princípio da insignificância analisado na licitude. Para a doutrina moderna, a tipicidade penal é tipicidade formal mais tipicidade material. E essa tipicidade material nos obriga a analisar o princípio da insignificância aqui, no primeiro substrato do crime. Olha que fácil. Aí vem Zaffaroni, e eu trago isso no finalzinho da página 311, vem Zaffaroni e cria a tal da tipicidade conglobante. Para Zaffaroni, a tipicidade penal é tipicidade material mais tipicidade... Desculpa. Para Zaffaroni, tipicidade penal é tipicidade formal mais tipicidade conglobante. Para Zaffaroni, a tipicidade penal é tipicidade formal mais tipicidade conglobante. Eu preciso do ajuste fato norma e depois eu preciso analisar essa tipicidade de maneira conglobada, de acordo com todo ordenamento jurídico se houver no ordenamento jurídico uma norma determinando ou incentivando aquele comportamento ele não é típico não há tipicidade pra Zavarone eu tenho que analisar não somente o ajuste fato norma, mas eu tenho que analisar se no ordenamento jurídico existe alguma regra determinando ou incentivando aquele comportamento se houver, ainda que aquele comportamento se ajuste formalmente a um tipo penal não tem tipicidade penal, não tem tipicidade penal porque? porque falta tipicidade conglobante para que haja tipicidade conglobante aquela conduta tem que ser antinormativa não pode existir no nosso ordenamento um artigo uma regra determinando ou incentivando aquela conduta Rogério eu queria um exemplo oficial de justiça cumpre um mandado e realiza a constrição de um bem de um devedor se você olhar a conduta do oficial de justiça ele subtraiu coisa, ele é móvel formalmente se encaixa no 155 formalmente se encaixa no 155 mas por que que o oficial de justiça não vai responder pelo 155? nós pensamos imediatamente no estrito cumprimento de um dever legal Zaffaroni fala não, isso é estúpido se você disser que o oficial de justiça agiu no estrito cumprimento de um dever legal e você entende que o estrito cumprimento de um dever legal exclui a licitude você está afirmando que o oficial de justiça praticou um fato típico mas como é que ele pode ter praticado um fato típico se ele agiu determinado por um mandado de busca e apreensão por uma norma do processo civil por exemplo então você está dizendo que o processo civil manda um servidor cometer fato típico peraí nós vivemos numa ordem jurídica ordem jurídica pressupõe ordem entre as normas e não desordem não pode uma norma processo civil determinar o que outra penal proíbe se o oficial de justiça agiu como manda o processo civil o fato que ele cometeu sequer pode ser típico por isso que Zaffaroni diz o seguinte adotando-se a tipicidade conglobante o estrito cumprimento de um dever legal não exclui mais a ilicitude o estrito cumprimento de um dever legal exclui o fato típico olha que interessante o estrito cumprimento de um dever legal para os adeptos da tipicidade conglobante não exclui a ilicitude exclui desde logo a tipicidade eu montei aqui no meu livro este quadro este quadro este quadro eu explico direitinho como é a tipicidade para a doutrina tradicional como é a tipicidade para a doutrina moderna e como é a tipicidade para Zaffaroni a teoria da tipicidade conglobante Vejam que para a doutrina tradicional a tipicidade penal é só uma tipicidade formal, para a doutrina moderna a tipicidade penal é tipicidade formal mais tipicidade material e para Zaffaroni a tipicidade penal é tipicidade formal mais tipicidade conglobante que abrange a tipicidade material e atos antinormativos. O estrito cumprimento de um dever legal não corresponde a ato antinormativo, mas sim a ato normativo. Se ele age no estrito cumprimento de um dever legal, eu não tenho ato antinormativo, então eu não tenho tipicidade conglobante. Se eu não tenho tipicidade conglobante, eu não tenho tipicidade e se eu não tenho tipicidade, desaparece o próprio fato típico. Pessoal, eu tive que fazer esta live de maneira mais rápida por conta desse compromisso. Eu vou ativar os comentários e vou perguntar se vocês entenderam direitinho as diferenças da tipicidade para a doutrina tradicional moderna e a tipicidade conglobante. Vocês entenderam isso aqui direitinho? Não, deixa eu ver. Michel diz que entendeu, joia, deixa eu ver quem mais entendeu. Bruno entendeu, parece que o pessoal entendeu. Então, hoje nós encerramos tipicidade penal e a tipicidade penal de acordo com doutrina tradicional moderna e ainda falamos da tipicidade conglobante de Zaffaroni, tá? Então, eu peço desculpas, tive que antecipar a live, foi uma live um pouco mais corrida. Não se esqueça que do meio-dia até as duas horas da tarde, este livro estará numa mega promoção no site da Editora Juspod. Eu vou publicar nas minhas redes sociais até o código de desconto. E vocês podem colocar lá para ver se... Até podem colocar lá nos comentários se eu fui claro hoje ou não, se vocês entenderam hoje ou não. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. A próxima live, segunda-feira que vem, tá joia? Abraço, galera.